E aí galera, beleza? Esse louco aqui, ó Sai por cima da calçada e tudo mais, entendeu? Deixa eu ver como é que é as coisas E essa XJ aqui, ó, Saltord E aí? Bonita ela, né? Tá louco aí O cara é da Marinha Sai que ele roda com a galera Não sei, mas ele tá com o escapamento Uma ponteira aí Não sei se tá 4 em 1, mas parece que tá Ou ele só fez botar a ponteira Não sei Acho que ele só botou a ponteira mesmo E deixou o catalisador O catalisador não, deixou Não, tá 4 em 1 mesmo Foi embora Hehehe Aí vai embora eu vou por aqui Vamo lá E aí 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 Eu His E aí E aí E aí E aí Isso aí, um, dois, três, quatro, quatro carros, velho, cê é louco, mano, aí é sinistro aí, mano, às vezes é falta de atenção mesmo, e detalhe, quem tá errado aí, sei lá, não sou perito, moleque doido, só sei te dizer que esses quatro carros pararam ali, devem parar o retorno ali legal, mas, vamos que vamos, tô aqui tio, dá setinha papai, cara, eu tô com uma fome, daquelas, ó, vamos lá, vamos lá, os malucos ali da, das custom, e anda forte, tá, mano, essa é uma toca do cara, e ela é top, essa daí, olha só o farolzinho dela, muito show, a Shadow, top, é uma Shadow customizada, né galera, e vamos lá, não tem necessidade de tu ver pra essa faixa aí, não tá indo rápido, vamos lá, vamos lá, pro outro lado, dando setinha, como sempre observando, ver se vem carro, se dá pra atravessar ou se não dá, esse é o lance, né, e aí Manolo, vai logo direto, isso, abriu aí pro seu amigo, valeu, e vamos que vamos galera, entramos aqui na Marca Teixeira, vamos finalizar esse vídeo por aqui, peço que Deus abençoe cada um de vocês, nos proteja e nos guarda a cada dia, falou rapaziada, tamo junto sempre aí, um grande abraço a todos, é nóis, valeu!